Todos nós temos que ir para a escola de uma maneira ou de outra. E para o Steven, é de bicicleta. Afinal de contas, ele é um estudante com pouca grana. Depois, há aqueles outros estudantes. Que são pura ostentação. Uau! E pra eles, o importante é chegar arrasando. Nada de passeios de bicicleta pra essa garota. Eu se estragaria completamente o penteado dela, não é? Não é preciso óculos pra ver que a Lana é uma estudante rica. Como ela pode ter um motorista? Deve ser legal. Mas não importa quanto dinheiro você tenha, todos nós somos apenas estudantes tentando chegar à aula na hora certa. Oh, olhe para o Steven, dormindo como um bebê. Meu garoto ainda tá dormindo? Ele vai se atrasar pra escola. É hora de ativar o meu despertador do papai. Tudo bem, filho. É hora de acordar e brilhar. Steven! Tira esse esqueleto preguiçoso da cama! Todas as manhãs é assim. Deixo você no café da manhã. Só mais alguns minutos. Oh! Já tô de pé, tá legal? Eu gostaria que meu pai cuidasse da sua vida. Bem, é hora de começar o dia, eu acho. No entanto, com as meninas ricas como a Lana, acordar pela manhã é um pouco diferente. Olha só esse sol brilhante! É hora de acordar, Lana, querida. Bom dia, princesa. Já é de manhã? Eu dormi como uma pedra. Eu já preparei seu suco natural, senhorita. Obrigada, Bela. Nada se compara a um suco de laranja servido na cama, não é? Gente, isso é bom. Espero que a minha pele pareça fresca e hidratada. É melhor eu me vestir. Deus me livre de tocar o chão frio com meus pés descalços. Finalmente tá na hora do almoço. O que a mamãe preparou hoje? Tô faminto. Oh, não é a melhor mãe do mundo? Hum, o cheirinho tá ótimo. E ela sempre recheia com o peru de que eu tanto gosto. Todos os miseráveis comem esse lixo? Seu almoço, madame Lana. Eba, está lindo! Digno de uma princesa, podemos dizer. Você notará um toque de alecrim. Foi todo preparado por você? Eu até matei o peixe. Depois o selei até o ponto perfeito. Nossa, você é o almoço dela? Faça bom proveito. É um prazer servi-la. Hum, você tá de brincadeira? Isso se chama classe. Olhe bem. Falta só um dia pro exame. E isso significa estudar a noite toda. Tudo bem, eu só preciso me concentrar. O Louvre tem quantas salas? Por que eu deveria saber? Quem é mesmo o Mark Twain? Quantos livros ele escreveu? Isso é muita informação. Olhos muito cansados. Preciso dormir. Concentre-se, mantenha-se firme. O teste é daqui a cinco horas. Mas talvez apenas uma sonequinha? Tô na escola? Com certeza não dormi bem a noite passada. Mas se você tem um pouco de dinheiro, não precisa estudar tanto assim. E aí, trouxe a grana? Tá bem aqui. Esse maço de dinheiro vai te render muito. Todas as cinquenta respostas do exame, pra ser exata. Rápido, antes que alguém te veja. Te vejo quinta-feira antes do exame de matemática. Combinado. A Lana tá se gabando novamente de suas últimas férias. Olha que grande era o meu quarto do hotel. Preciso atender, tá legal? Ai meu Deus, me conte tudo. Eu também poderia sair de férias, sabe? Ou pelo menos, fazer parecer que eu fui. É hora de fazer as malas. Ou no meu caso, clicar em pesquisar. Ela ficará um bom tempo no telefone. O que me dá tempo suficiente pra procurar fotos de praia. E aí, o seu mordomo disse o quê? Essa foto é perfeita. Só preciso de mais uma coisa. Uh, ainda bem que limpei isso ontem. Ah! Legal. Ótimo, ela ainda tá no telefone. É hora da selfie. Pode parecer um assento de vaso sanitário agora, mas a minha câmera vai contar uma história diferente. Agora é só colocar isso no lugar. Ufa! Fora de perigo. Como eu tava dizendo, este era o meu hotel. Eu estive em um lugar muito melhor. Uau! Que vista! Sim, sobrevoando o oceano. Achei que essa aula nunca fosse acabar. Vamos indo? Um teste insano ou o quê? Eu achei que ia tirar zero. Pelo menos, finalmente é sexta-feira, não? Me mande uma mensagem quando souber seus planos para o sábado. Talvez possamos nos encontrar e assistir a um filme. Parece bom. Tchau, Lana. Uau! A Lana com certeza terá uma volta pra casa agradável. Ih, é tão branco e limpo também. Onde tá o carro do Steven? Ou, ahn... Batinete. Qualquer coisa com rodas, certo? Esse jogo é melhor do que lanches e jogos? O que será? O Kevin quer dar uma volta? Tô a caminho, cara. Onde coloco tudo isso? Minha mochila tá aqui? Espere, eu posso usar uma sacola. Eu sabia que deveria guardá-las. Essa branca parece resistente o suficiente. É feia, mas quem se importa? E tudo pra dentro. Quem precisa de mochila, não é? Será que eu consigo esticar as alças? Perfeito. O pessoal endinheirado aqui lidaria com isso de uma maneira um pouco diferente, hein? As doces combinam com uma comédia romântica. Como eu queria ter um namorado assim? Quem poderia ser? O Kevin tá me convidando pra sair? Eba! Cabelos no lugar? Maquiagem perfeita! Só preciso de uma bolsa. E uma capa de telefone combinando. Mas isso não combina com a minha roupa. Preciso de algo mais neutro. Como a minha bolsa preta. Que tal? Deprimente. Preto é melhor no inverno mesmo. Que tal essa bolsa bege? E ficou melhor, né? Sim, definitivamente a escolha é certa. E com esse telefone adorável? Uma gatinha a caminho. Não importa se você está entediado na aula ou simplesmente cansado de tudo isso. Somos todos iguais. Não importa quanto dinheiro temos em nossas carteiras. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que faria para tornar a escola mais interessante? Certifique-se de compartilhar este vídeo com seus amigos para que tenha algumas gargalhadas. E não deixe de se inscrever na página do YouTube do 123 Go.